O que é um investidor esperança? É aquele investidor que tem alguma opinião sobre o futuro e aí ele vai lá, investe o seu dinheiro e fica rezando, torcendo para que a realidade se adeque às suas expectativas. Esse tipo de investidor vai ficar sempre nervoso, ansioso, acompanhando notícias, se alimentando a informação, assistindo o vídeo aqui e lá, vendo o que mudou, quais são as informações, quais são as notícias de hoje, por quê? Porque ele depende disso para ter rentabilidade, ele é dependente de que o cenário que ele imagina aconteça, entende? E esse investidor, ele nunca vai estar sempre em alta, por quê? Se ele está investindo em uma coisa só, ele vai lucrar quando esse investimento subir e vai perder dinheiro quando esse investimento cair. Só que pensa bem, pensa bem, se você investir só em ações, você sempre vai ficar se martelando, quando é que isso vai subir, quando é que isso vai cair? Esse loop, ele é eterno. E talvez seja até pior, talvez você nem se preocupe, não, isso aí no longuíssimo prazo vai funcionar, vai dar certo. Isso aí vai subir, vai subir, no longuíssimo prazo vai dar certo, não vou ficar olhando, só que aí você pode ficar 6 anos, 10 anos, 22 anos com as ações em queda, como já aconteceu. Esperando, esperando, esperando e atrasando os seus objetivos, que eu não sei quais são. Não sei se é comprar uma casa do jeito que você quer, não sei se é viajar mais, não sei se é morar em outra cidade, outro estado, outro país, em outra residência, não sei se é viver dos seus rendimentos, não sei se é dar uma vida mais confortável para a tua família, eu não sei. Eu só sei que te atrasa quando você faz isso. Eu só sei que te atrasa quando você faz isso.